Machadeiro, 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 Machadeiro Machadeiro, 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 Machadeiro O Joré passou na prancha, faça a rabeca pra mim O Joré passou na prancha, faça a rabeca pra mim O Joré passou na prancha, faça a rabeca pra mim O Joré passou na prancha, faça a rabeca pra mim O Joré passou na prancha, faça a rabeca pra mim Eu ofendendo da mata, vai sair procurando, depois eu me afastar Eu que pedi a voreto, vale para o machadeiro, ele não está ruim Machadeiro, portugal, um beijo pulo, carinho O Tore passou na trânsia, faz a rabeca pra mim Machadeiro, portugal, um beijo pulo, carinho O Tore passou na trânsia, faz a rabeca pra mim Machadeiro, portugal, um beijo pulo, carinho Machadeiro, portugal, um beijo pulo, carinho Machadeiro, portugal, um beijo pulo, carinho O Tore passou na trânsia, faz a rabeca pra mim Machadeiro, portugal, um beijo pulo, carinho O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim É bom na casa de pitunga, quando a madeira estiver prontada Depois se eu passar na trancha, a louca é um tiro no dedo Sobre ele faz bola assim, pra aceder o corpo do pau Deixe o cudo cair O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim Pra aceder o corpo do pau, deixe o cudo cair O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim Machadeiro, cadê? Tempura, machadeiro, cadê? Paraíma, chadeiro, contou Faz a beca pra mim Machadeiro, cadê? Tempura, machadeiro, cadê? Paraíma, chadeiro, contou Faz a beca pra mim A aceder o corpo do pau, deixe o cudo cair O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim A aceder o corpo do pau, deixe o cudo cair O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim É bom na casa, lá e saí procurando Até com o exército da manfranta Eu vi peito em agonete O padre para o machadeiro Ele não entra no rim A aceder o corpo do pau, deixe o cudo cair O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim A aceder o corpo do pau, deixe o cudo cair O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim Machadeiro, cadê? Rona, machadeiro, cadê? Rona aí, machadeiro, contou O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim Machadeiro, cadê? Rona, machadeiro, cadê? Rona aí, machadeiro, contou O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim Machadeiro, cadê? Rona aí, machadeiro, contou O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim Machadeiro, cadê? Rona aí, machadeiro, contou O Zor é vazou na trancha, faz a beca pra mim